Mais de meia tonelada de maconha e uma quadrilha desarticulada. Este é o saldo de uma operação da polícia que prendeu quatro traficantes e apreendeu um adolescente em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. 677 tabletes de maconha, o que corresponde a meia tonelada de drogas. A erva foi encontrada dentro de uma van, sendo transportada por Jefferson de Araújo Barbosa, Lucas Pereira de Araújo, Tiago Elias Medeiros da Silva e Judson Aleques de Jesus dos Reis. Eles foram presos em flagrante e o menor apreendido. A polícia continua as investigações para descobrir quem lidera a quadrilha e a origem da droga. Acreditamos que essa quadrilha abastecia alguns bairros da capital baiana e tinha como um dos fornecedores alguém da região de Feira Santana. Os integrantes da quadrilha não tinham passagem pela polícia. Não descartamos a possibilidade da quadrilha ser uma quadrilha com mais de 10 ou 15 integrantes. Equipes ainda se encontram na rua do DENARC, da Polícia Militar, das Gêmeos, que atuou fortemente em conjunto no intuito de identificar o foragido e os demais. Toda essa droga foi apreendida a partir de uma denúncia feita ao Ministério Público da Bahia. Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar chegou até os traficantes durante uma perseguição policial que começou em Feira de Santana e só terminou em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Durante a perseguição, um traficante conseguiu fugir. Fizemos um cerco, foram os cinco elementos apreendidos, um conseguiu fugir. A gente desceu ainda nas incursões lá no local e ficamos até 3 horas da manhã, mas esse elemento não foi capturado. Começou hoje a primeira audiência de instrução do caso New Hit. Os integrantes da banda de pagode são acusados de estuprar duas adolescentes na cidade de Rui Barbosa, a 300 quilômetros de Salvador. O crime aconteceu em agosto do ano passado, depois de um show do grupo. A confusão marcou o primeiro dia de depoimentos do caso New Hit. Cerca de 400 pessoas, entre membros do Movimento Mundial das Mulheres, o Movimento Sem Terra e moradores da cidade participaram da manifestação. A rua em frente ao fórum Edgar Mendes de Quintela, interditada desde a noite de domingo, foi completamente ocupada. O primeiro a chegar ao fórum foi o vocalista Eduardo Martins D'Auto de Castro Sobrinho, conhecido como Dudu. Em seguida, chegaram os outros acusados. Oito integrantes da banda e o policial militar Carlos Frederico Santos, que também responde a um processo administrativo militar. Se as vítimas confirmarem o que realmente aconteceu, tenho certeza que eles sairão daí inocentados. 14 entidades assinaram um documento de solidariedade às vítimas e entregaram à promotoria. Representantes da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, que apoia as vítimas do estupro, também estiveram no local. Estamos aqui para reafirmar esse apoio, reafirmar de que o governo de Estado, nós temos uma atuação que é de enfrentamento à violência contra a mulher, seja ela psicológica, moral, física, patrimonial. E casos como esse são emblemáticos. Agora cabe à justiça decidí-la, que a gente acredita e confia no poder e no bom senso da justiça, principalmente aqui na Bahia. Para a promotoria, já existem elementos suficientes para a condenação dos réus. O depoimento das vítimas aliado aos laudos periciais, sim. O Ministério Público acredita que seja exarado um decreto condenatório. A sentença pode ser dada da quarta-feira até o dia 5 de junho, quando acontece outra audiência em Salvador. No início da tarde, os advogados de defesa pediram a impugnação do depoimento de uma ginecologista que assinou o laudo confirmando o estupro. O pedido foi negado e a médica ouvida pela juíza. O laudo da Polícia Técnica de Feira de Santana foi oficializado hoje com a confirmação do estupro das duas adolescentes. Uma das vítimas foi ouvida durante mais de três horas. Neste momento, as duas últimas testemunhas do dia estão prestando depoimento. Seis pessoas foram ouvidas hoje. Até quarta-feira devem ser ouvidos dez réus e outra vítima e um total de 30 testemunhas de defesa e acusação. O Bahia Record termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record e as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Record e as notícias do Brasil e do mundo. Obrigado.